Ela não era perfeita, né, mas era muito tímida, muito insegura, mas ela tinha uma estranheza que não sei explicar, muito interessante e a gente tinha uma química muito boa. Nosso sexo era bom demais. Muita bebedeira, muita diversão, muita loucura, mas muita diversão e muita alegria, só que com o passar do tempo ela começou a ter ciúme e sem motivo, porque eu sou fiel, mas não adiantava falar com ela e acontecia que uma vez eu quis terminar, mas antes de eu falar ela já veio falar comigo que eu era tudo pra ela, que ela me amava, eu não consegui terminar. Parece que ela leu o meu pensamento e eu não sei explicar como que era. Era bom, tinha tesão, mas ela mudava, do nada ela mudava, dava pro vinho. E aí, recentemente, eu tive coragem de terminar com ela. Eu falei pra ela, ela me olhou de um jeito que eu nunca vou esquecer. Ela falou, você vai se arrepender. E pulou. E eu não consigo explicar o que pode ter acontecido. Eu acho que ela era louca mesmo, de verdade, mas eu quero que você saiba que eu não tenho nada a ver com a vida dela, nem com a morte dela, nem com a morte dela, nem com... Ela pulou. Simplesmente ela pulou. E eu não tive culpa. Não tive.